Amigos e internautas, o blog do Silvio Ramon está aqui no seminário aqui da Sé Social e aqui a gente encontrou aqui o Gleison, ele que é artesão né e ele faz a reciclagem aqui de várias latas de cerveja, de refrigerante, latas de sardinha tampas de refrigerante, madeirites, olha só gente, são tantas obras que ele... Olha aqui o aviãozinho aqui, vamos conversar com o Gleison Gleison, como é que surgiu essa ideia de você fazer esses brinquedos em forma de artesão e também resgatando aí né, esses que poderiam virar entulhos, bom dia Bom dia, bom dia Silvio, esse projeto surgiu na cidade de Pirapemas o professor Alcides Cardoso foi realizador desse projeto e hoje virou uma renda pra mim, eu vivo aí, sobre esse negócio de artesanato é uma arte limpa, ajuda o meio ambiente, porque uma latinha dessa passa em torno de 100 anos pra se decompor no meio ambiente e vem com artesanato, ela ajuda o meio ambiente porque passa muito anos pra se decompor e vira uma fonte de renda né o meio ambiente agradece aí, é uma coisa que eu tenho também sobre renda agora aqui, Gleison, isso aqui é uma lata de... de... de cerveja, ela vira... pode virar o que? Um cofre né uma lata de cerveja, ela vira um cofre, como você tá vendo, duas latinhas vira... pode virar um caminhão também, olha aí ó... trabalho bem perfeito quanto é que saiu o caminhão? isso varia, porque vai de exposição pra exposição Esse caminhão são os mais simples, eu cobro uma peça dessa por R$ 5,00, mas tem caminhões mais complexos, quanto maior a complexidade e o tempo de hora que é confeccionado, o preço vai subindo, vai ser elevado, mas é uma arte bonita para decoração, temos as baterias também, tem bateria feita de latinha, alumínio puro, não enfermuda, ideal para presentear a pessoa que você ama, temos a panelinha de pressão perfeitamente, ela sai, fica perfeita. Não dá para cozinhar não, dá para cozinhar, dá para cozinhar, Réplica perfeita, são bem parecidas, o Davi é muito bem, você vê aí, réplica perfeita, são vários modelos, e hoje eu trouxe só os modelos mais simples, isso aqui o que é? Isso aqui eu começando a fazer as panelinhas de pressão, provavelmente é o que eu não vi aí, mais tarde eu estou fazendo ao vivo aqui, vão ver eu montando ao vivo. Ali madeireiro, não é? É, é, tem um palestrinho de palestrinho, e a gente confecciona muitas coisas, são mais de 130 itens que eu faço com materiais reciclados, e é isso, brevemente vou mostrar para vocês o meu atender montado, porque também eu faço as coisas mais bonitas, são os barcos dentro da garrafa de bode sem cortar, brevemente vocês vão ver aí, fazer uma exposição para vocês estarem de olho aí, a minha arte, e hoje eu defendo isso. Trava até para você dar aulas para as pessoas, essa garotada que estão aí, criar uma renda extra, daqui é uma renda extra no final do mês, né? É, futuramente a gente vai ver sobre isso, porque a arte a gente tem que passar para frente, para o futuro, para ter sempre um artesão a mais, porque uma arte dessa que eu faço, como o meu atender, quando eu me for, quando eu morrer, eu vou ter que deixar uma pessoa fazendo para continuar o projeto, em defesa disso, em defesa de ajudar o meio ambiente, porque o meio ambiente, ele agradece muito sobre isso aqui, é um projeto bom, futuramente a gente vai ver isso também. Tá ok, muito obrigado aí pela sua entrevista, e se as pessoas quiserem comprar esses objetos, que bateria, é, uma panela de pressão, um aviãozinho desse, um caminhãozinho desse, procurar você hoje? Olha, nós temos uma página no YouTube, vocês botam lá, Cleide São Brito no YouTube, temos o Instagram também, é, coloca a hashtag, ateliê de artesanato, tudo junto, vai direto para a minha página, ou então você bota no Facebook, hashtag, ateliê de artesanato, tudo junto, vai lhe direcionar direto para um grupo de artesanato que eu tenho, do ateliê, lá vocês vão ver que eu trabalho com papelão, de reciclagem, são projetos dos livros, e também tem minha praia, que minha praia é pipa, eu sou fera nos pipa, temporada de pipa também, vou lançar, e tem muitos projetos que eu trago em toda cidade que eu passo, como festival de pipa, festival de minhas valedões, esse ano eu vou trabalhar aqui em Tibiras, na minha terra natal, Tibiras no coração, vou trazer muitos projetos para os 10 meses aí, um projeto bonito aí, que eu competiciono. Mas aqui em Tibiras, em qual rua você está morando? Ainda não tem mais lugar? Eu estou aqui na rua Pedro Mesquita, localizado ali, perto do Memorial Eventos, antigo Memorial Eventos, lá eu vou abrir o meu ateliê de artesanato, e serão todos bem-vindos, quem quiser dar uma olhada na minha arte, porque arte é isso, arte existe, porque só a vida não basta, né? Ok, galera, obrigado aí, tá bom? Obrigado também, eu que agradeço, e pode dar uma olhada nos meus projetos, que devem ter novidades. Valeu. Então tá aí, galera, blog do Silvio Ramon, aqui, fazendo a cobertura aqui, nesse grande evento aqui, da assistência social, e acabamos aqui, deparando aqui, com esse feno aqui, do artesão tibirense, Tibiras tem vários talentos, né? Na música, no artesão, na noxão, enfim, realmente é fantástico aqui, eu estou aqui, boca e aberto, com esses brinquedos, eu voltei, Manin, voltei aos meus tempos, daqueles carrinhos que a gente fazia, esses carrinhos aqui, fazia de lata, de baigô, com pneu de borracha, era muito gostoso. Então tá aí, gente, blog do Silvio Ramon, na cobertura aqui, desse grande evento, e mostrando aqui, essa apresentação aqui, desse artesão tibirense.